Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre um assunto importantíssimo para todos os instrumentistas de sopro, a embocadura. Calma pessoal, não precisamos nos assustar. Bom, apesar desse nome meio esquisito, a embocadura, e não bocadura, é a maneira como nós posicionamos e utilizamos os músculos da melhor maneira, para conseguirmos uma boa vibração e assim um bom resultado no trompete. E sendo a embocadura a maneira como posicionamos e utilizamos os músculos da face para que os lábios sustentem o bocal, conseguindo dessa maneira uma boa vibração, resistência, sonoridade e claro, aplausos quando tocamos. Mas para conseguirmos isso, precisamos entender que quando construímos a nossa embocadura, precisamos treinar nossos músculos para funcionarem da melhor maneira possível, igual um atleta que treina incansavelmente sua musculatura para superar seus limites. E olhem só quantos músculos possuímos em nossa face. E agora vou passar alguns exercícios básicos para vocês treinarem o desenvolvimento dos músculos da face. O primeiro exercício consiste basicamente em movimentarmos nossas bochechas de um lado para outro, desta maneira. E neste exercício você vai projetar seus lábios para frente, fazendo um pequeno bico. Agora neste exercício você vai produzir pequenos estalos com a boca, utilizando os músculos do lábio de uma maneira firme e forte. Então espero que vocês tenham gostado e treinem bastante em casa. Nos vemos na próxima aula. Música Música